Que dias a semana tem, quando um se vai, logo o outro vem Cantamos felizes, a canção do dia, hoje é segunda-feira, dia de alegria Hoje é segunda-feira, que dia mais feliz, hoje é segunda-feira, que dia especial Bom dia, bom dia, meus amores, que saudade, bom dia, tia Rosângela Bom dia, tia Lequinha Eita, que bom dia lindo Bom dia, meus pequenos, está tudo bem com vocês? Hum, espero que sim, está certo? Que com a gente está tudo bem, só estamos com muita saudade Muita saudade, né? Vamos lá começar a nossa música do Bom Dia, que lembra? Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol já clareou, os pássaros voam Bom dia, bom dia, bom dia Tchinô Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol já clareou, os pássaros voam Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Lara, Geovona, como vai? Oi, Lara, tudo bem? Bom dia, Maristé, como vai? Bom dia, Maristé Bom dia, Carlos Henrique Bom dia, Carlos Henrique Bom dia, Maria, Laura Bom dia, Maria, Laura Que lindo esse bom dia, tudo dos peixinhos Vamos cantar a nossa musiquinha do Três Palavrinhas Três Palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalalala Três Palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalala Bom dia, Papai do Céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Abençoa o papai A mamãe Os coleguinhas As minhas professoras Amém Nossa aula de hoje é de português Coordenação Coordenação Contora junto com colagem Tá certo? Mostra aí, Tia Lequinha Olha, hoje é a semana da folhinha Essa semana Cole pedacinho de lã na borboleta E leva a abelha até o pote dela O pote de mel O potezinho de mel Você sai com a lá E também vai dar um bom colorido nele, né Tia Rosamã? Pode ser o barbante também, tá bom mamãe? Sim, pode ser o barbante Vamos fazer aqui Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Os pãs já moriam Os pãs já moriam Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Saudade, saudade, saudade Que linda A Tia Rosamã já tá terminando E vocês estão terminando também? A Tia Rosamã já tá terminando Tá terminando Que legal A Tia Rosamã já tá louca, né? Que legal Olha Olha Tá lindo É porque tem que voltar bem Voltar lá Levei a abelhinha até o pote de mel Olha como ela ficou feliz Tá certo? Vocês aí vão colocar o lã Ou o barbante Tá certo? Muito bem Agora para finalizar a nossa aula Vamos cantar a nossa padeuzinha Tá certo? E faça uma tarefinha bem bonita Que nós iremos corrigir, né Tia Lequinha? Sim, bem caprichadozinho Ficar em casa, se cuidando Usando o que Tia Lequinha? Álcool gel Lavar as mãozinhas Se for sair para a vovó Saí fora de casa Sem usar o que? Estou falando Máscara Não esquecer Pode tirar Certo? Para se proteger Vamos lá A pezinho Vou embora Nossa aula terminou Mas amanhã Na mesma hora Vou voltar A hora se vou Tchau Beijo Beijo Tchau Tchau